Aí MG, é o G do Weep, tá? Vai segurando Lembra do neguinho que você não deu atenção Hoje tá de poste, não esqueci dos bode não Tô no pouco a pouco melhorando a situação Pra mostrar que também posso e não sou fraco não Alguns ficam rindo dentro do chão do talento Mas daqui um dia eu vou conhecer meu documento E a cara do deboche que zoou recentemente Não quero esquecer, quero guardar na lei Ainda que um dia vai tá querendo colar Falar que é meu amigo, falar que me deu força Consequentemente na cara, não vou jogar Espeito Deus me deu, para o mundo desfrutar Quem mandou, você não acreditar Na estrela, a gente tava pra brilhar Foi pra brilhar, pra brilhar Quem mandou, você não acreditar Na estrela, ó, que tava pra brilhar Foi pra brilhar, pra brilhar DJ MGVIT É o G do Weep, tá? Vai segurando Lembra do neguinho que você não deu atenção Hoje tá de poste, não esqueci dos bode não Tô no pouco a pouco melhorando a situação Pra mostrar que também posso e não sou fraco Alguns ficam rindo dentro do show do talento Mas daqui um dia eu vou conhecer meu documento E a cara do deboche que zoou recentemente Não quero esquecer, quero guardar na lei Ainda que um dia vai tá querendo colar Falar que é meu amigo, falar que me deu força Consequentemente na cara, não vou jogar Espeito Deus me deu, para o mundo desfrutar Que que mandou, você não acreditar Na estrela, ó, que tava pra brilhar Foi pra brilhar, pra brilhar Que mandou, você não acreditar Na estrela, ó, que tava pra brilhar Foi pra brilhar, pra brilhar Você mandou, você não acreditar Na estrela, que tá pra brilhar Pra brilhar, pra brilhar